Música Fala galera, beleza? Estamos aqui com o Horizon Zero Dawn E hoje eu consegui converter um tirânico E vamos ver o que vai dar Uuuuh, espero que ele não chique o outro tirânico Isso ia ser épico, mas Vamos chamar a atenção desse filho da puta Opa Vai lá moleque, mata tudo Vamos, fudeu Vou ajudar tudo Agora fechou o pau, hein? UFC tirânico Vem seu medo Vem pra cima, piada É um UFC tirânico, mano De um lado pesando trocentos quilos Meu tirânico convertido Do outro lado Um Zé Buceta aí, comum Vamos pra cima Então eu vou ficar se encarando, caralho Não ia matar ninguém, essa porra Agora vai Agora vai fechar o pau Tô apanhando Tô apanhando Agora vai Tá quase morrendo Que massa Eu só discerno Agora vai morrer Tirânico versus tirânico, cara Morreu Uh, é isso aí, garoto Vem cá, faz um carinho Gatão Vem, caralho Agora vai Opa Agora é você, mano Vou matar esse aqui também Que não gosto de tirânico Onde é que eu joguei arma naquele outro? Ô, cacete Arminha Achei E pra chegar viva ali, mano Uhul Vamos lá, viva Foda-se Isso vai ter que dar certo Vai Errou Vira, tá, beleza, né Olha lá Errou E acabou Vou pegar a arma dele Ô, fila da puta Onde você vai? Caiu 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 Vai morrer agora Misericórdia Ai, fudeu tudo Olha aqui, seu demônio Morreu No coração No coração Uhul E a era A era só arrombar Minidestis Minidestis Mudeu Minas Tem pouca de atriz Bota aí, joga umas fodas E é isso aí, fazia tempo que eu não gravava nada, então Bota aí um FC tirânico, né Pra ver uma luta épica aí E eu matando o próximo tirânico Eu já gravei um vídeozinho hoje também Aqui A história do Host Do Cara que cuidou da Eloy Do pai da Eloy, né Pra quem tá acompanhando o jogo Pra quem conhece o jogo E talvez não tenha visto Então eu vou mostrar aí pra vocês Vou deixar no próximo vídeo aí A história do Host, beleza O que mais eu gravei hoje Gravei a última missão do game Completaça Eu tenho aqui já o traje Tecelan Escudeira Que ele te protege Dá uma vida extra pra Eloy E a vida enche sozinha No caso, né Ele tem uma armadura Que tem uma vida própria E que a vida ainda Quando acaba Ela enche sozinha Em questão de segundos Não tem É muito apelão Então eu não usei ele E eu tô na dificuldade Que difícil, né Cara Não sei se é onde é que mostra a porra aqui Acho que é aqui Nas configurações É aqui Tem é muito difícil Mas eu tô jogando é difícil Porque é onde eu gosto de jogar Tá Eu não sou aqueles expert Aqueles viciadão da porra Mas é isso aí É o que eu gosto de fazer E pra finalizar o vídeo de hoje Então Eu vou deixar aqui Uma coisa que eu fiz Que eu achei muito foda Que eu matei uma água E tempestade Finalizei ela com uma pedra Eu vou deixar o videozinho aí Então pra finalizar o vídeo de hoje E é isso aí Foi tranquilo Foi rápido Pra marcar meu retorno Fazia tempo que eu não gravava nada Então essa semana Vai ter muito vídeo aí pra vocês Beleza Valeu galera Que gostou Deixa aquele like E até o próximo vídeo Fui Ah e eu platinei O Horizon Zero Dawn também Próximo vídeo também Eu vou trazer Um pouquinho das platinas aí Valeu Aquele abraço Fui E até o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti